Desculpa, e o que vocês querem ver? Só de ver! Roubaram meu corote, me devolver de frente O que vocês querem ver? Só de ver! Oh! 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 De volta a palavra, hoje o viado desava Vocês sabem que você já trava Falaram do corote, falaram do cantinho Minha ideia é muito transparente, que até parece com a água Mano, aquela natural que desce lá do morro e passa pela pica Mas não é aquela que você acha que eu tô falando Porque se fica atisando essas ideias se complica Eu não tô pensando nisso, você sabe que eu faço verso Embora eu demonstro minha destreza Porque eu rimo, tenho clareza A água vem de lá porque eu demonstro minha pureza Isso, se você não entende que eu tenho minha decência Eu faço na realidade, na sagacidade É porque eu vou, eu troquei a minha transparência pela invisibilidade Inibilidade não, Jão, sem maldade já pega essa visão Você veio na frente falar que isso é transparente Que você é natural, mas não tem poluição Então não vem meter o lanco, Jão Que até a água da sua bebe que você bebe é aquela que te envenena Tá vendo? A palavra é um problema Falar é muito fácil, difícil é explicar o teorema Diz que quer explicar o teorema Sabe que eu faço a rima é direta Só é claro que tem poluição, você tá em São Paulo Se acostumar, você vê que vem nessa selva de pedra Isso, se você não entende, você não compreende E sabe que eu faço o que está ali no compromisso Porque se você quer viver nessa selva de pedra Olha pra sua cara, você não tá fofa aí Na selva de pedra eu me sinto seguro É claro que eu olho pro futuro É claro que aqui tem poluição, Jão Mas você não tem visão Olha o olho da criança, esse é o ar mais puro Que você pode encontrar É aquele lá que você sente esperança Só que hoje você desembazava Tipo uma criança, hoje sua mente era barata A minha mente balança igual a lata que você usa Eu tô explicando, sabe que eu vou te escutar Sabe que eu tô te explicando Se o que eu quiser rir, você não vai interpretar Ele falou que ele se sentia acolhido em São Paulo E pra você eu chego aqui e falo Pelo amor, falso por favor Sabe por que você se acostuma com São Paulo? Pelo desamor Pelo desamor? Só que você veio falando que eu baforo Mas eu não baforo não Você é diferente, essa visão Ela ativa no baile o bó do julatão Você tá ligado? Pelo amor, rapaz 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 Eu tô explicando, eu não enxerguei Mas o que prevaleceu E eu encaixo nessa vibe Vem cada detalhe E quando você tava baforando do bar Eu tava na minha casa Só treinando meu freestyle Isso que você não entende Fazendo o que você não faz Você entende que persistiu Depois que eu faço olhar pra você Fala que não conseguiu Só porque eu subi o pedal Que você nunca subiu Claro, nocente ao ver É isso, família, vamos lá, aqui é a votação, pra gente comer esse barulho de respeito pra que continuasse mais o AJ, diferentemente, continuasse mais a João, então faz barulho, AJ levou o primeiro, mas é isso, vamos avisar o AJ que tudo que faz, vota! Quem votou no Bolsonaro? Essa puta que pariu! Água na rima do Trump, do Brasil e até no Rio, quem votou no Bolsonaro? Essa puta que pariu! Vai pra puta que pariu e eu rirmo prova, eu tô sem freio, você não vai pra puta que pariu, hoje cê volta de onde cê veio, mas cê não entende, aqui foi interpretar, volta de onde cê veio, sem folhinha pra trocar Sem folhinha, por que? Folhinha até me faz feliz A folhinha cai da minha árvore, eu volto pra minha raiz Você pode subir um tegrão, só que cê tá sem sorte A escada é gigante, leve em direção à morte Mas você não entendeu o rimo da moral Cê tava embaixo da árvore, num colô no calor de 30 graus Mas eu tô te explicando, agora o talento é alto E eu fiz em descalço quando eu tava no asfalto Você tomba, a rota que explode Não vim do Paquistão, pique homem bomba Você sabe que eu tô de lombra, mas não sou mais maromba É claro que eu tô debaixo da árvore, eu plantei a sombra Gente, eu tô a sombra, mas quando acredito é se acomodado Você se assomba, que a você me vai interpretar Então você fica mal acostumado e nunca vai sair de lá Claro que eu vou sair quando eu quiser buscar o som Mas a sombra, ela cresceu, eu fiz por isso, fiz em prol Já você tá ali, olhando mó indigente Tenta plantar a semente, fazer pensar diferente Cê falou que plantou a sombra e a rima caminha E eu tô a 18 anos, tentando aqui lidar com a minha Isso que cê não entende aqui do compromisso Que eu pulo escada, esquentista, caminhada, sabe gel Agora vou te ver assim, tomou um pau Cês vão me dar um passo maior, é só um pezinho varial Barulhos nesse round Ô melhor, rapidão e rasteiro daquele permato Não gostar daquela fala bem forte que serve de motivação, certo? Por aí a gente come esse barulho de respeito Pra que não tivesse mais a João Tão à minha direita Diferentemente que tivesse mais o AJ faz barulho A J passou, mas é aí, muito barulho para a João Tão Cara, eu não sigo vocês esquecerem A Ice Face, a batalha da Ice Face O VTM Face A Ice Face, a batalha da Ice 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 Face Obrigado.